A África é o segundo maior e mais populoso continente do mundo. É também o epicentro de avanços científicos que mudaram a forma como os pesquisadores veem a história da humanidade. Novas descobertas estão sendo feitas todos os dias em áreas que são tão interessantes quanto perturbadoras, porque não podem ser explicadas. Aqui estão algumas descobertas perturbadoras na África que ninguém sabe como explicar. Número 15. Australopithecus de Aramida. Você já ouviu falar de Lucy? Se não ouviu, Lucy é um conjunto de várias centenas de fragmentos ósseos preservados chamado AL-2881, às vezes referido como Lucy ou Dink Nash, e representa cerca de 40% de uma fêmea de Australopithecus afarensis. Foi encontrado em 1974 pelo paleoantropólogo Donald Johansson, do Museu de História Natural de Cleveland, no sítio de Hadar, no Vale Awash, no Triângulo de Afar, na Etiópia. O espécime de Lucy, um australopitecino primitivo, datado de cerca de 3,2 milhões de anos. Agora, pesquisadores acreditam ter descoberto o que é considerado o vizinho de Lucy. É chamado de vizinho de Lucy, porque foi encontrado não muito longe de Lucy. Uma nova espécie fóssil de hominídeo, conhecida como Australopithecus de Aramida, foi descoberta por uma equipe científica internacional, sob a direção do professor Johannes Haile Selassi, no sítio de Oran Sumili, na região central de Afar, na Etiópia. A publicação mundial da descoberta de um fóssil de australopithecus eleva o tema da origem e evolução dos hominídeos na África a um novo nível. A região central de Afar, cerca de 80 quilômetros ao norte de Hadar e 830 quilômetros a nordeste da capital, Addis Abeba, é onde uma equipe científica desenvolvida pelo professor Haile Selassi descobriu vários restos fósseis, incluindo mandíbulas superiores e inferiores e uma coleção de dentes. Essas descobertas foram feitas nos sítios de Bortal e Wataleta, em Voran Sumili. A descoberta mostra que, há mais de 3 milhões de anos, várias espécies específicas de hominídeos, mais próximas dos humanos do que dos chimpanzés, vagavam pelo leste da África ao mesmo tempo. Uma terceira espécie, chamada Kenyantropus platyops, viveu no que hoje é o Quênia. Número 14. A cidade perdida de Heracleion A cidade perdida de Heracleion foi descoberta em 2001 pelo arqueólogo submarino francês Frank Godiot. A cidade estava localizada na costa do Egito, perto da cidade de Alexandria. Heracleion foi uma próspera cidade portuária, mas foi destruída por um tsunami no século VIII d.C. e acabou sendo engolida pelo mar Mediterrâneo. A cidade ficou enterrada sob areia e lodo por séculos, perdida no mar há cerca de 1.200 anos, e só foi redescoberta recentemente. Na sua época de apogeu, Heracleion era um importante centro comercial e abrigava uma grande população. A cidade também era um centro religioso e abrigava muitos templos e santuários. A descoberta de Heracleion foi uma grande descoberta arqueológica, pois muitas pessoas argumentaram que essa cidade era apenas uma lenda e mito transmitida através das gerações. Ao contrário, utilizando tecnologia de ponta, arqueólogos descobertos mapearam e escavaram a antiga cidade de Heracleion. A cidade revelou uma riqueza de artefatos, incluindo estátuas, joias e moedas. A cidade também revelou informações valiosas sobre a história do antigo Egito. A descoberta de Heracleion tornou-se uma grande atração turística, e a cidade agora é aberta ao público, permitindo que os visitantes explorem as ruínas da cidade antiga. A cidade é um lembrete das civilizações perdidas do passado, e é um lugar fascinante para se visitar. Arqueólogos encontraram uma abundância de artefatos na cidade, incluindo estátuas, moedas e cerâmicas. Eles também encontraram os restos de templos, palácios e outros edifícios. Alguns dos achados mais notáveis em Heracleion incluem uma estátua do deus Amon-Ra, com mais de 3 metros de altura, uma coleção de moedas que datam do século VII AC, os restos de um templo dedicado a deus Osíris e um grande número de vasos de cerâmica usada para o comércio. Sem dúvida, a descoberta de Heracleion foi um grande avanço destruído, ajudando a preencher lacunas em nosso conhecimento sobre o antigo Egito e fornecendo novos insights sobre a cultura e a história dessa fascinante civilização. Número 13. A cidade dourada perdida no Egito. Arqueólogos descobriram uma cidade de 3 mil anos que data do reinado do faraó Amenhotep Tessel. Uma equipe de arqueólogos descobriu essa cidade no Egito, perto da cidade moderna de Lushor. A cidade, que se acredita ter sido construída durante a 18ª dinastia do Egito, foi uma vez uma metrópole próspera, com uma população de mais de 20 mil pessoas. Pensava-se ser o maior assentamento administrativo e industrial daquela época. A cidade foi descoberta em setembro de 2020, quando uma equipe de arqueólogos estava procurando pelo templo mortuário do rei Tutankhamon. No entanto, ficaram surpresos ao encontrar a cidade em vez disso. A descoberta de Aten é uma grande descoberta arqueológica e trouxe aos novos pesquisadores insights sobre a história do antigo Egito. Acredita-se que a cidade abrigava uma variedade de edifícios importantes, incluindo templos, palácios e escritórios. Também se pensa que foi um grande centro de comércio e comércio. Os arqueólogos encontraram vários artefatos valiosos no local, incluindo cerâmica colorida, joias e tijolos de barro com os selos de Amenhotep III. Eles continuam a escavar o local e esperam descobrir ainda mais tesouros no futuro. A descoberta de Aten certamente gerará um grande interesse entre arqueólogos e historiadores. É um lembrete da rica história do antigo Egito e nos fornece novos insights sobre a vida das pessoas que viveram lá. Número 12. Microcebus jonai. Pesquisadores descobriram uma nova espécie de lêmur em Madagascar chamada Microcebus jonai. Este é o menor primata conhecido no mundo, pesando apenas 29 gramas. O lêmur foi encontrado nas florestas tropicais do norte de Madagascar e é descrito como tendo uma longa cauda, grandes orelhas e pelagem marrom. A descoberta desta nova é uma adição significativa à biodiversidade de Madagascar, que abriga uma grande variedade de animais únicos. O Microcebus jonai é uma espécie recém-descoberta de lêmur, sendo o menor primata conhecido no mundo. Foi descoberta em 2005 nas florestas tropicais de Madagascar por uma equipe de cientistas descobertos pelo doutor Andrian Hatzin-Bazaf, da Universidade de Antananarivo. O lêmur foi nomeado em homenagem ao doutor Jonas Rakatonirina, um primatologista malgache que foi fundamental em sua descoberta. O Microcebus jonai é um pequeno primata noturno com uma longa cauda. Tem aproximadamente o tamanho de um rato grande, com um comprimento de cabeça e corpo de cerca de 7,6 centímetros, e um comprimento de cauda de cerca de 10 centímetros. A pelagem do Microcebus jonai é marrom ou marrom avermelhada com a barriga branca. Os olhos são grandes e negros e as orelhas são grandes e arredondadas. O Microcebus jonai é um animal solitário que vive nas árvores. É um insetívoro e sua dieta consiste em insetos, aranhas e outros pequenos invertebrados. O lêmur é ativo à noite e usa sua longa cauda para se equilibrar enquanto se move pelas árvores. Apesar de ser uma descoberta bela e fascinante, o Microcebus jonai é uma espécie criticamente ameaçada. Sua população diminuiu significativamente devido à perda de habitat e à caça. O lêmur é encontrado apenas em uma pequena área de floresta tropical em Madagascar, e seu habitat está sendo destruído pela destruição de madeira e agricultura. O lêmur também é caçado por sua carne e pelagem. A descoberta do lêmur destaca a importância de proteger as florestas tropicais de Madagascar, que abrigam muitas outras espécies únicas e ameaçadas. O Microcebus jonahri é uma criatura fascinante, e sua descoberta é um lembrete da importância da proteção da biodiversidade mundial. Número 11 – Adamastor angolano Pesquisadores angolanos descobriram uma nova espécie de dinossauro gigante em Angola, chamada Angola Titã adamastor. O dinossauro viveu aproximadamente há 90 milhões de anos. Tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava cerca de 15 toneladas. Era um herbívoro com um longo pescoço e cauda. A descoberta do angolatitã adamastor é significativa, porque é a primeira nova espécie de dinossauro a ser descoberta em Angola em mais de 50 anos. É também o maior dinossauro já encontrado em Angola. A descoberta do angolatitã adamastor fornece novos insights sobre a diversidade dos dinossauros que viveram na África durante a Era Mesozoica. O angolatitã era um herbívoro, e seu longo pescoço e cauda ajudavam-no a alcançar o alto das árvores em busca de alimento. Era um animal de movimento lento, e suas pernas poderosas o ajudavam a viajar longas distâncias em busca de comida. O titã angolano era membro da família dos titanossauros, que inclui alguns dos maiores dinossauros já conhecidos. Outros membros da família dos titanossauros incluem o argentinosauros, patagotitã e dreadnaltus. Os fósseis foram encontrados na cidade angolana do Namíbe. O nome angolatitã significa titã de Angola, e adamastor significa inconquistável. O angolatitã é o primeiro dinossauro gigante a ser descoberto em Angola. É uma descoberta importante porque fornece novas informações sobre os dinossauros que viveram na África durante o período Cretáceo. O angolatitã é uma criatura fascinante, e sua descoberta ajudou a lançar luz sobre o mundo dos dinossauros e a incrível diversidade de vida que existe na Terra. Número 10. Floresta tropical no cume do Monte Lico. Hoje em dia, os jovens exploradores exploram novas tecnologias em voga. Presumivelmente, você já deve ter se encantado olhando para a tela do seu laptop na esperança de encontrar territórios inexplorados no Google Maps. Em 2018, o desejo de um homem o levou a fazer exatamente isso, resultando em uma descoberta especial. Esse homem é o Dr. Julian Bayliss. Sob a direção do Dr. Julian Bayliss, um grupo de 28 exploradores partiu para uma longa expedição a uma floresta virgem em Moçambique que ele encontrou no Google Maps. Vale lembrar que ele era um profissional à altura da tarefa. Então, isso definitivamente não era uma equipe comum. Levou dois anos para reunir uma equipe de 28 pessoas composta por biólogos, logísticos, especialistas em plantas e pesquisadores necessários para sua missão inicial. Bayliss e sua equipe tiveram que escalar um penhasco de 125 metros de altura para acessar essa floresta tropical extremamente incomum. Ele tinha certeza de que não existia uma única floresta tropical que não tivesse sido perturbada por pessoas. Sem dúvida, a maioria das formas de vida conhecidas pode ser encontrada nas florestas tropicais, que são os ecossistemas vivos mais antigos do planeta. Além disso, eles armazenam carbono por um período mais longo do que qualquer outro sistema biológico. Quase todas as florestas tropicais têm vestígios históricos de presença humana, apesar de algumas delas terem milhões de anos. O Dr. Bayliss tomou a sábia decisão de entrar em contato com alpinistas experientes para iniciar a missão da maneira correta. Para tornar a missão viável, os alpinistas profissionais Mike Robertson e Jules Lyons, considerados os melhores do Reino Unido, foram chamados. Os alpinistas foram cuidadosamente treinados como subir e descer sem perder um membro enquanto subiam a face rochosa acima do acampamento base dos cientistas. Eles anexaram duas cordas do topo até a base e ensinaram a equipe a escalar. A experiência da equipe em aprender a escalar um penhasco de 125 metros na selva foi realmente emocionante e assustadora. Bayliss e seu colega Doug viajaram por dois dias para alcançar a base rochosa da floresta e estudar as camadas do solo como se fosse um livro de história. Sabendo que o Dr. Bayliss havia feito uma descoberta preciosa e, em sua forma mais pura, eles puderam aprender sobre cada incêndio florestal que ocorreu e cada planta que floresceu ali. Além disso, havia fezes incontáveis de lagartas por toda parte, caindo como uma chuva leve e seca. A quantidade de vida que está escondida do resto do planeta lá em cima é impressionante. Os pesquisadores encontraram uma variedade de novas espécies, incluindo um musaranho, uma borboleta, cobras, sapos, rãs e até um rato de focinho curto. A equipe também descobriu alguns potes antigos parcialmente enterrados perto da fonte do riacho principal. E adivinhe só, a comunidade na base da montanha afirmava, segundo a lenda, que ninguém jamais havia chegado ao topo da montanha. No geral, essa descoberta é assombrosa. Quem sabe o que mais está escondido em algum lugar apenas esperando para ser descoberto? Número 9 Antigo Sítio de Impacto de Meteorito Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, descobriu um local de impacto de meteorito de 2,3 bilhões de anos em Botsuana. A cratera, que tem cerca de 160 quilômetros de diâmetro, é uma das maiores e mais antigas crateras de impacto na Terra. Os pesquisadores acreditam que o impacto ocorreu durante a Era Proterozoica, uma época em que a Terra ainda era muito jovem. O impacto poderia causar uma explosão extremamente elevada, lançando grandes partículas de detritos na atmosfera. Esses detritos caíram sobre a Terra, causando destruição devastadora. O impacto também teve um impacto significativo no clima da Terra. A poeira e os detritos lançados na atmosfera podem ficar bloqueados no Sol, causando um evento de resfriamento global. Esse evento de resfriamento teria causado um impacto devastador na vida na Terra, matando muitas plantas e animais. A descoberta desta cratera de impacto é significativa porque fornece novos insights sobre a história da Terra. Mostra que a Terra tem sido bombardeada por meteoritos ao longo de bilhões de anos e que esses impactos tiveram um grande impacto na evolução da vida na Terra. Os pesquisadores esperam que novos estudos sobre a cratera os ajudem a aprender mais sobre o impacto que ela teve no clima e no ambiente da Terra. Eles também esperam que isso os ajude a entender melhor a história dos impactos de meteoritos na Terra. A descoberta desta cratera de impacto é um lembrete do poder da natureza e dos perigos que enfrentamos no espaço, bem como a importância de estudar o passado da Terra para entender melhor seu futuro. Número 8, Lago Megachad. Novas evidências impressionantes de especialistas indicam que um grande corpo de água existia sob o enorme deserto do Saara. Esta descoberta avançou nossa compreensão das paisagens pré-históricas do planeta e é nada menos que uma maravilha geológica. Ted Maxwell, geólogo do Museu Nacional do Ar e do Espaço, e seu grupo foram os responsáveis pela pesquisa. Os geólogos conseguiram produzir uma imagem impressionantemente clara do antigo lago, que tinha mais de 250 mil anos, combinando imagens de sedimentos soprados pelo vento formados por água corrente com rochas visíveis por radar sob a areia do deserto. O que é ainda mais surpreendente é o tamanho desse lago. No seu auge, ele era maior do que muitas nações contemporâneas, cobrindo mais de 108.800 quilômetros quadrados. O lago antigo estava a 247 metros acima do nível do mar, e um lago menor, que cobria 48.260 quilômetros quadrados, subiu para cerca de 190 metros. Para comparação, o lago menor tinha o tamanho aproximado de uma pequena nação como a Costa Rica. É impressionante como um lago africano que secou está conectado ao futuro de todo o continente. O lago Chade, que cobria anteriormente uma área de 355 quilômetros quadrados, foi significativamente reduzido em tamanho como resultado da exploração humana como fonte de água potável. No entanto, algo verdadeiramente extraordinário ainda pode ser encontrado pelos pesquisadores sobre esse antigo lago. Milhões de toneladas de poeira, que também contém outros fertilizantes e nutrientes ricos, como fósforo, são transportados anualmente através do Atlântico para nutrir os solos da América do Sul. Essa poeira, que vem dos restos secos do lago Chade, ajuda a reabastecer os elementos essenciais que são lavados regularmente pelas chuvas intensas na floresta tropical profunda. Você pode acreditar que um lago que seca há muito tempo foi responsável pela fertilidade da floresta amazônica? Quem imaginaria que uma floresta amazônica em um continente distante poderia ser tão grandemente afetada por um lago seco na África? Na verdade, a África é um continente maravilhosamente notável, mas também está à beira da desintegração se não formos cuidadosos. Número 7. Arte rupestre misteriosa Gilf-Kebir, um planalto de arenito perto das fronteiras do Egito, Líbia e Sudão, é lar de misteriosas artes rupestres. A área é uma das mais quentes e secas da Terra, com temperaturas chegando a até 38 zezas e quase nenhuma ocorrência. Apesar das condições adversas, Gilf-Kebir é um sítio popular abandonado devido à sua coleção de pinturas rupestres pré-históricas. Uma das cavernas mais intrigantes é a Caverna das Feras, que está coberta com centenas de colheitas de mãos humanas e ilustrações de animais como girafas, elefantes, gazelas e avestruzes. As pinturas rupestres são notáveis pelo seu tema horripilante, que frequentemente retrata animais engolindo ou cuspindo humanos. Os pesquisadores também estão intrigados com as mãos de adultos estampadas perto das ilustrações das feras, assim como as mãos menores que não atingiram a chuva humana. Alguns acreditam que as pequenas flores de mãos foram feitas por especialistas, enquanto outros acreditam que foram feitas por lagartos. O mistério da arte rupestre permanece sem solução. Você já visitou algum país na África? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agora é hora da escolha dos assinantes. Olhe de perto a imagem. Essas estátuas foram moldadas na areia do deserto ou poderiam ter sido enterradas no deserto? Como elas chegaram lá? Número 6. Ferramentas mais antigas da Idade da Pedra A indústria de ferramentas de pedra Oldowan é a mais antiga que se conhece. Esses artistas, que datam de até 2,5 milhões de anos, representam um ponto de virada importante na evolução dos humanos, pois são os exemplos mais antigos de comportamento cultural. As ferramentas Oldowan foram criadas pelo Homo habilis, um antecessor do Homo sapiens. Os artefatos de Oldowan foram encontrados pela primeira vez na garganta de Olduvai, na Tanzânia, e desde então foram encontrados em vários locais ao longo do leste, centro e sul de África. O mais antigo deles é um sítio em Gona, na Etiópia. Machadinhas são um exemplo de tecnologia antiga, e núcleos de pedra eram usados para fazer machadinhas, que têm uma borda afiada criada para a remoção de lascas de parte da superfície. Cientistas descobriram novas evidências de que nossos ancestrais adquiriram algumas das ferramentas de pedra mais antigas, já descobertas para cortar hipopótamos e esmagar material vegetal. Esta descoberta fornece os exemplos mais antigos do kit de ferramentas Oldowan, uma invenção crucial da idade da pedra, bem como a prova mais antiga de consumo de animais específicos para hominídeos há cerca de 2,9 milhões de anos. As ferramentas foram usadas em Quênia, perto das margens do Lago Vitória, um corpo de água africano. Um par de enormes molares do parente evolutivo da espécie humana, Paranthropus, também foi descoberto durante escavações no local conhecido como Nyayanga, que está situado na península de Roma, no oeste do Quênia. Cientistas dos Museus Nacionais do Quênia, do Smithsonian National Museum of Natural History e do Queen's College, conduziram este novo estudo inovador que ficará na história. A questão de quem criou os primeiros avanços da idade da pedra, conhecido como o kit de ferramentas Oldowan, agora é levantada à luz de suas descobertas. Três tipos diferentes de ferramentas de pedra, lascas, pedras de martelo e núcleos, estão incluídos no kit de ferramentas Oldowan. De acordo com os padrões de desgaste, a Pedra da Bacia da Península de Roma, um antigo sítio de açougue foi usada para tratar uma variedade de materiais e substâncias, incluindo plantas, carne, medula óssea e animais. Número 5, Xingopana songuensis Uma nova espécie de dinossauro sauropode de pescoço longo foi descoberta na Tanzânia. O dinossauro, chamado Xingopana songuensis, viveu entre 70 e 100 milhões de anos atrás e estava intimamente relacionado aos titanossauros da América do Sul. Os fósseis foram descobertos na região de Songwe, no Grande Vale do Rift, no sudoeste da Tanzânia e escavados por cientistas afiliados ao projeto Rockwell Rift Basin. O estudo foi publicado no Journal of Vertebrate Paleontology. Xingopana era um grande dinossauro, estimado em até 18 metros de comprimento e pesando até 20 toneladas. Ele tinha um pescoço longo, uma cabeça pequena e uma cauda longa. Seus dentes eram pequenos e em forma de pino, o que sugere que era herbívoro. A descoberta de Xingopana é significativa, porque fornece novas evidências da diversidade de dinossauros que viveram na África durante a Era Mesozoica. Também sugere que houve mais interação entre os dinossauros da África e da América do Sul do que se pensava anteriormente. O autor principal do estudo, Eric Gorskak, disse que a descoberta de Xingopana foi de fato uma grande adição à nossa compreensão dos dinossauros que viveram na África e que a descoberta dessa nova espécie forneceria novos insights sobre as relações evolutivas entre os titanossauros da África e da América do Sul. Número 4. ERG-CHET-002 Uma descoberta impressionante foi feita nas profundezas áridas do deserto do Saara que deixou cientistas ao redor do mundo empolgados, curiosos e maravilhados. Trata-se de um fragmento de um asteroide embrionário que existia antes da mesma Terra nascer, conhecido como ERG-CHET-002. Este antigo meteorito oferece um vislumbre da formação planetária durante os primeiros dias do Sistema Solar. Esta rocha vulcânica espacial é diferente de qualquer coisa já vista antes e é a lava mais antiga já encontrada na Terra. Pesando cerca de 32 quilos, as pedras contêm cristais impressionantes que deixam os cientistas ansiosos. Segundo um estudo publicado nos Proceedings of the National Academy of Sciences, esta cápsula do tempo da infância do Sistema Solar é extremamente preciosa e os cientistas estão entusiasmados com a oportunidade de examiná-la. O meteorito, descoberto em maio de 2020 no Mar das Dunas, ERG-CHET, na Argélia, está em estado fragmentado, mas ainda contém informações valiosas sobre seu corpo parental protoplanetário. Uma análise de elementos dentro da rocha, como magnésio e alumínio, revelou que ela se cristalizou há cerca de 4,5 bilhões de anos, tornando-se o pedaço mais antigo de crosta já encontrado. Mas há mais. A composição incomum do meteorito é tão interessante que é 58% de dióxido de silício, o que significa que seu corpo parental tinha uma crosta feita de rocha andesítica. Este tipo de rocha é distinto da rocha basáltica mais comum encontrada em regiões vulcanicamente ativas na Terra. Para conectar os pontos, as crostas ácidas eram provavelmente abundantes em asteroides e protoplanetas durante os primeiros dias do Sistema Solar, mas se tornaram cada vez mais raras ao longo do tempo. Isso significa que os primeiros protoplanetas que povoaram o Sistema Solar fizeram parte de corpos maiores ou foram destruídos por colisões com outras rochas. A equipe estima que ERG-CHET 002 se separou de seu corpo parental décadas depois que a crosta do protoplaneta esfriou e se cristalizou. Este pedaço de informação deu ao mundo novos detalhes incríveis sobre os embriões na evolução dos planetas durante um período anterior à existência da Terra. Com cada nova revelação, ganhamos uma melhor compreensão da formação do universo e da jornada notável que levou ao mundo que conhecemos hoje. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Olhe atentamente para a imagem. Esses estátuas foram moldadas na areia do deserto ou poderiam ter sido enterradas no deserto? Como elas chegaram lá? Vamos ouvir seus pensamentos na sessão de comentários. Número 3, Homo Naledi Uma descoberta surpreendente sobre um hominídeo antigo sugere que cérebros maiores não podem necessariamente indicar maior intelecto. Afinal, apesar de ter mãos e pés que se assemelhavam aos humanos modernos, o Homo Naledi, um hominídeo descoberto no sistema de cavernas Rising Star no berço da humanidade na África em 2013, tinha um cérebro que era apenas um terço do tamanho de um cérebro humano moderno. Este é um traço que os especialistas anteriormente atribuíram a um sinal de inteligência inferior em comparação aos seus parentes Homo Sapiens. O Homo Naledi é um tipo de extinção de humano pré-histórico que data do Pleistoceno Médio, a cerca de 335 mil a 236 mil anos atrás. Pelo menos 15 indivíduos diferentes são representados pelos 1.550 exemplares da descoberta inicial, além de correspondências e semelhanças com o Homo contemporâneo. Eles também possuem algumas características do Australopithecus antigo e do Homo primitivo. Os fósseis de hominídeos foram descobertos pelos espeleólogos Rick Hunter e Stephen Tucker em 13 de setembro de 2013, enquanto exploravam o sistema de cavernas Rising Star no berço da humanidade na África do Sul. Eles retornaram à Câmara em 24 de setembro de 2013 e tiraram fotos que foram entregues aos paleoantropólogos sul-africanos Lee Rogers Berger e Pedro Boshoff em 1 de outubro. Esses dois espeleólogos, por curiosidade e desespero, conseguem penetrar com sucesso em uma Câmara anteriormente desconhecida através de um caminho extremamente estreito. Milhares de ossos fossilizados foram vistos espalhados pelo chão e, posteriormente, certos como pertencentes a uma nova espécie em 2015. De acordo com achados descobertos, o Homo naledi, uma espécie humana pré-histórica com uma cabeça semelhante à de um chimpanzé, pode ter feito fogueiras para preparar alimentos e navegar na escuridão de cavernas subterrâneas, considerando que tinha um cérebro de apenas um terço do tamanho do nosso. Número 2. Espécies mais antigas conhecidas. Em Marrocos, pesquisadores descobriram fósseis da espécie de Homo sapiens mais antiga conhecida, datando de aproximadamente 300 mil anos em um sítio destruído próximo à costa atlântica. Achados de crânios, faces e mandíbulas específicas, como pertencentes a membros primitivos de nossa espécie, foram datados de milhares de anos atrás, o que indica que o Homo sapiens pode ter existido mais de 100 mil anos antes do que foi pensado. A maioria dos pesquisadores colocou as origens de nossa espécie na África Oriental, há cerca de 200 mil anos. Os achados que foram publicados não significam que o Homo sapiens se originou no norte da África. Em vez disso, sugere que os membros mais antigos da espécie evoluíram em todo o continente. Os restos fósseis do Homo sapiens foram encontrados em um sítio em Jebel Irhoud, Marrocos, e são 100 mil anos mais antigos do que os fósseis do Homo sapiens, descobertos anteriormente e datados com segurança. Isso marca a primeira descoberta de tais fósseis no norte da África e amplia o berço da humanidade para englobar toda a África. As descobertas anteriores estavam no sul ou no leste da África. Os fósseis, incluindo um crânio parcial e uma mandíbula inferior, pertencem a cinco indivíduos diferentes, incluindo três adultos jovens, um adolescente e uma criança estimada em oito anos. Ferramentas de pedra, ossos de animais e evidências de fogo também foram encontradas na mesma camada do sítio. O que os pesquisadores acharam mais notável sobre esses fósseis é que eles capturaram um momento da evolução. As características características dos crânios parecem com as de um humano moderno, mas a caixa crâniana é muito alongada e arcaica, característica dos humanos primitivos. Há evidências crescentes de que a linhagem humana moderna divergiu dos neandertais e denisovanos há 500 mil anos, tornando-nos parentes próximos em vez de descendentes diretos. Antes dessa descoberta, acreditava-se que os primeiros humanos modernos, dos quais evoluíram na África e se surpreenderam muito com os humanos modernos. Mas o que aconteceu nesse período? Número 1. A África se divide. Um novo oceano vai se formar à medida que o continente africano se divide ao meio. Sim, você respondeu corretamente. Desde 2005, os movimentos das placas tectônicas na Etiópia são separados da placa maior tectônica, Núbia, da menor placa Somali. Sem necessidade de intervenção humana, este continente está mudando. Desde que a América do Sul e a África se separaram em continentes separados, há centenas de milhões de anos, essas características não foram vistas. Você já pensou sobre o que isso fará com o continente africano e com o mundo? Isso poderia fazer com que a Etiópia e Uganda, duas nações que atualmente não têm acesso ao mar, de repente tenham acesso às costas, abrindo novas oportunidades para comércio e indústria. Tais mudanças dramáticas e geográficas poderiam ser provocadas pelo magma ascendente sob as camadas. De qualquer forma, o resultado de todas essas fissuras será um pequeno continente da África Oriental. O mundo como um encontro poderia ser revolucionado por essa revelação, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Os pesquisadores estimam que o carregamento de outros 5 a 10 milhões de anos antes que o continente africano se divida completamente. Então, enquanto nos preparamos para essa mudança, somos forçados a imaginar como será o mundo até lá. Infelizmente, é um acontecimento único que nossa geração pode não ter uma espécie de ver. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!